Música Mas esse menino sou eu! Edson, Edson, esquece isso! E você vai se arrepender amargamente! Amargamente! Você tem certeza que foi nesse dia? Seu Edson, que houve? Eu matei meu próprio pai! Amargamente! Me perdoe Me perdoe, Cristiano A quem sempre considerei como irmão Me perdoe, Peterson A quem sempre considerei como pai Eu fui arrogante E paguei por isso Cristiano Cristiano Eu não posso e nem mereço mais viver aqui Fique com tudo Você que ouviu tantas coisas de minha boca Tome conta de minhas filhas Você que será mais capaz do que eu Eu sou um réprobo Um maldito A criatura mais odiada pelos orixás Entre todos os homens Eu sou um maldito Eu sou um maldito E você é um maldito Tava em casa, sentado na minha, cantando sozinho E você me chega gritando o meu nome Quem é Edson, ele sou eu Eu distante, mostrando semblante Tão puro e arroba, te vai dizendo logo Pois não perco o instante Quem é Edson, ele sou eu Não me escondo, pois não devo nada Não toco parada, sou filho que eu fui Em preto a boiada Quem é Edson, ele sou eu Tem uma luz que brilha na estrada Sua caminhada, sou cego Sinto um, mas com coordenadas Quem é Edson, ele sou eu Não me escondo, se eu sou sozinho Se estou ao seu lado, não vejo pecado Complicado de dois lados Quem é Edson, ele sou eu TV Anísio Teixeira Televisão mais educação Tchau, tchau